Você deve conhecer o cuco como aquele passarinho que fica dentro do relógio e que quando bate, determinada hora ele sai do relógio e canta. A única semelhança entre o passarinho do relógio e o da vida real é o canto. Com toda certeza, você que acompanha os vídeos aqui do canal e não entende muito de biologia, você já deve ter ouvido eu falando sobre anseriforme, passeriforme, aciptiforme, por aí vai. Geralmente você escuta esses nomes esquisitos quando eu tô apresentando o animal e eu falo a sua família e a ordem a qual ele pertence. As nomenclaturas são bem mais complexas e extensas e eu faço um resumo pra vocês colocando somente a família e a ordem. Mas afinal, o que é uma ordem? A taxonomia, a ciência que estuda os parentescos evolutivos entre os seres vivos, tem o trabalho de agrupar estes em grupos. Entenda que a ordem é uma classificação superior à da família. A ordem sempre vai incluir algumas famílias. De exemplo, os galiformes, também chamados de galináceos, que nessa ordem galiformes incluem algumas famílias como Cracide, Fazianide, Odontoforide, Numidide e Megapodide. Enfim, família é um grupo pequeno dentro de um grupo grande que é a ordem. Depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre a taxonomia. E vamos ao vídeo. Quem são os cucos? Os cucos são aves cosmopolitas, ou seja, habitam boa parte do mundo. Algumas são originárias de regiões tropicais do Velho Mundo e até das Américas. Na ordem cuculiformes, incluem cerca de 147 espécies classificadas em 32 gêneros. Essa ordem dos cuculiformes apresentam apenas uma família, que é a família cuculide. O mais conhecido desse grupo inteiro é o cucucanoro. Esse é o pássaro que dá nome à ordem cuculiformes e à família cuculide. O cucucanoro é uma ave migratória que se reproduz na Europa e passa o inverno na África. O que mais impressiona é o seu hábito reprodutivo de parasitar ninhos. Ao fim da primavera, a fêmea do cucu procura um hospedeiro apropriado. E esse pássaro hospedeiro precisa possuir ovos parecidos com a do cucu, para só assim a fêmea do cucu depositar os seus ovos dentro do ninho de outra ave e essa ave não perceber. Geralmente a fêmea do cucucanoro vai botar um ovo dentro do ninho hospedeiro e esse ovo vai eclodir primeiro do que os ovos locais. E logo que saem dos ovos, os filhotes já apresentam uma estratégia de sobrevivência de certa forma... Traiçoeira. Pois além de nascer primeiro e obter os nutrientes a mais que os filhotes locais, o filhote de cucu simplesmente expulsa os outros filhotes originários daquele ninho, para que só ele ganhe os nutrientes derivados da mãe, através da alimentação. E antes de você achar que isso é uma maldade ou até uma injustiça, lembre-se que essa é uma adaptação reprodutiva. Foi um meio adaptativo que a linhagem do cucu, através do seu processo evolutivo, encontrou para maximizar a sua reprodução. E sem contar que também houve um controle populacional da ave que foi vítima do parasitismo. Um outro exemplo de ave que tem como estratégia reprodutiva o parasitismo de ninhos, e que faz parte da família dos cuculídeos, é o tapera na évia, o saci. O saci, juntamente a duas aves do gênero dromococcis, esses três, saci, peixe frito e peixe frito pavonino, fazem um grupinho de aves que fazem parte da família dos cucus, que são parasitas de ninhos aqui no Brasil. Agora veremos outras espécies também famosas, mas que não são parasitas de ninhos. A começar pelo ano preto, o famoso comedor de carrapatos. É um dos cucus mais famosos do nosso país. Eu particularmente entrei em contato com essa ave bem de pertinho. Uma de suas características mais marcantes, além do canto, é a sua crista de queratina que possui no bico, que nos indivíduos adultos é mais pronunciada. É uma ave que vive em bandos de muitos indivíduos. É difícil ver um ano preto desacompanhado. Além de estudar pra poder fazer o vídeo, eu também faço minhas próprias anotações. Veja só o que eu filmei durante a minha trilha. Um bando enorme vocalizando e denunciando a minha presença no local. Outra coisa importante que eu registrei foi o seu comportamento reprodutivo. E o que foi observado por mim, que na sua seleção sexual, o seu tipo reprodutivo é a reprodução intrassexual. Na reprodução intrassexual, geralmente são os machos que lutam pelo direito de acasalar com a fêmea. Repare só que no vídeo existem três anos pretos. Dois deles estão brigando, enquanto um deles está fora dessa confusão toda. E o que está fora dessa confusão é a fêmea, enquanto os dois machos lutam pelo direito de acasalar com ela. A fêmea foi pouco filmada e ela acabou indo embora, mas o que importa aqui é a luta dos machos. E o que mais me impressionou nisso tudo é que quando eu estava andando na trilha, eu estava escutando um barulho muito esquisito dentro da mata. Quando eu fui olhar, era usando o preto brigando. Emitindo uma vocalização bem diferente do habitual. E agora vamos falar dele, o anu branco. De nome científico Guira-Guira, o anu branco é uma ave voraz, que se alimenta de variados vertebrados, como sapos, camudongos e até serpentes. Ele pode ser considerado uma ave com hábitos terrícolas, já que majoritariamente ele procura o seu alimento em pleno terreno, no chão. E possuem o voo de curto prazo, então eles não conseguem manter voo por muito tempo. Em suma, são aves com pouco poder de voo, que habitam campos abertos e que preferem lugares para fazer o ninho com no mínimo 5 metros de altura. Nessa espécie existem ninhos individuais e ninhos coletivos. Nos ninhos coletivos, diversas fêmeas depositam os ovos em um único local de nidificação. E às vezes o ninho possui tantos ovos que alguns deles acabam caindo. Esses ovos são até relativamente grandes para o próprio anu branco, tendo de 17% até 25% do peso da fêmea. Semelhante ao anu preto, o anu branco possui um vasto repertório vocal. Desde o seu canto de vocalização para a comunicação entre os indivíduos, até o seu chamado de alerta para aquar um predador. O registro fóssil dos cucos é pouco documentado, dado que esse grupo de aves preferem hábitats florestais. E nesses tipos de hábitat é mais difícil de ocorrer a fossilização, sendo mais fácil ocorrer a fossilização em áreas abertas ou em hábitats aquáticos. Mas é provável que, assim como outras linhagens de aves e animais, os cucos devem ter se diversificado durante o Paleoceno, o período pós-extinção dos dinossauros não-avianos. O Paleoceno é a primeira época da Era Cenozoica, e dura de 65 até 55 milhões de anos atrás. Já na segunda época da Era Cenozoica, o Eoceno, que dura de 55 até 34 milhões de anos atrás, houve uma evolução significativa e característica do grupo dos cucos. E não só os cucos, como também outras linhagens desenvolveram os pés zigodáctilos. O padrão primitivo era ter três dedos para frente e um para trás. Já o pés zigodáctilo foi uma inovação evolutiva, já que o quarto dedo também virou para trás. E essa característica derivada auxilia no empoleiramento nos galhos das árvores. Dentre esses pássaros insetívoros, nem todos eles são estritamente arborícolas. Eu tenho a certeza que se você tem acesso à cultura, com certeza já assistiu ao show dos Looney Tunes. E, pois é, o Papaléguas do desenho, ele foi inspirado nesse Papaléguas aí, que não é grande, nem azul e muito menos faz bip-bip. O Roadrunner tem um canto mais pra tipo... O Papaléguas vive nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e norte do México. Dentre todos os cucos, ele é o mais terrestre, voa pouco e em terra pode alcançar até 30 km por hora. De forma análoga ao Anu Branco que come cobras, o Papaléguas é um tanto mais hardcore. O Bicho Preda Cascavel Essa foi a diversidade dos cucos. Se você gostou, compartilhe, deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente. Deixe seu comentário aí embaixo para que eu saiba o que foi que você achou do vídeo. E se você quiser comentar um tema de vídeo aqui para o canal, eu posso trazer esse tema. E vale ressaltar aqui que este canal é especialista em falar de animais tanto viventes como extintos. Recado dado, até a próxima.